Bom gente, esse órgão que eu tô aqui é um Gambit DX150R Só que eu vou falar uma verdade pra vocês, gente Esse órgão aqui, eu acho que se ele, se ele foi usado ou tocado umas 10 vezes Desde a época dele que ele foi comprado até hoje, 2021 Eu acho mais ou menos que, se usaram ele pelo menos um mês, um máximo, é muito ainda Sabe por quê? Porque a pessoa que tinha ele, que era minha tia no caso, não sabia tocar Ela tava aprendendo tocar, e quando ela tocava, levava muito, mas muitos, mas muitos anos mesmo Pra ela tocar um pouquinho, um hino, dois, uma, três Sabe por quê? Quando a pessoa tá aprendendo, assim, tocar, que toca bem devagar, assim, aquela coisa E esse órgão ficava parado Contando a história desse órgão aqui pra vocês E esse órgão aqui, ele ficava parado Ficou, mas muitos, mas muitos anos mesmo parado Tanto tempo parado, gente Que, vocês não tão me vendo aí, né Que eles ficavam tanto tempo parado Ele ficou, mas tanto tempo parado Que a minha tia, tinha uma outra tia minha, a irmã da dona desse órgão aqui Que ela morava na mesma casa Ela lavava a casa e molhava o órgão Gente, dava mais, já dava uma dó O órgão se esbafia Acabou tudo, sabe? A madeira dele é original, da Gambit Vocês sabem que não é essa, quem conhece Gambit, né Esse aqui, ele foi reformado Mas hoje, ele foi reformado E hoje ele tá parecendo novo, né Toca muito bem, entendeu? Tanto que quando precisou reformar ele Não reformou aqui Só reformou a madeira só Entendeu? Só a madeira, porque o resto dele já funcionava Porque a minha tia A minha tia, que tava aprendendo a tocar a obra Porque não aprendeu nunca mesmo Ela comprou um órgão Porque uns 30 anos atrás Minha vó morreu uns 30 anos Eu tenho mais ou menos a idade Mais ou menos O mesmo tempo que eu tenho de vida É o tempo que minha vó já morreu Ou seja, muitos anos Então, e foi isso, gente Tá aqui o órgão Funciona tudo muito bem Melhor até Melhor até do que um greve que eu tenho Porque esse daqui é de manhinha, sabe? Um greve que minha outra Minha tia também me deu Porque ela, coitada Ela não aprende a tocar, gente Não aprende Eu já até tentei ensinar ela E ela não vai Bom, gente, eu vou fazer Nossa, tá sujo o senhor Também fica aqui parado É porque eu toco mais no greve, sabe, gente? Esse aqui é de manhinha E aqui o lugar que minha mãe colocou É bem apertado Gente, eu vou fazer Eu vou fazer um vídeo tocando E outro vídeo Porque senão vai ficar muito longo Música Música Tchau, tchau. Bom, e quem toca mais dele sou eu, já tem muito tempo que tá gravado aqui, isso aqui.